Mas não, eu tenho uma cachorra, minha cachorra tem 15 anos, eu gosto bastante de passear com a minha cachorra, assim, um tempo atrás até aconteceu um negócio meio estranho, que eu tava passeando com ela e ela parou pra fazer xixi na frente de um dos prédios mais caros que tem na minha rua, assim, ela tava fazendo xixi e aí eu tava parado aqui assim, e aí do nada o porteiro abriu o portão do prédio, aí eu fui continuar caminhando, aí o porteiro gritou assim, ô, não vai entrar? Aí eu falei, oi? Ele falou, não vai entrar no prédio? Eu falei, não, não, mas eu não moro aqui? Aí ele falou assim, ah, desculpa, então, eu pensei que morava por causa da cachorra, eu falei, como assim por causa da cachorra? Será que a minha cachorra tem uma família secundária nesse prédio agora? Eu moro numa kitnet, ela mora numa cobertura na mesma rua que eu agora. Aí eu continuei caminhando e comecei a pensar, cara, se um ladrão escuta esse diálogo que eu tive com esse cara, no dia seguinte o ladrão pega uns 15 cachorros e vai parando na frente dos prédios pra ver se o porteiro libera a entrada dele. O porteiro fala, o cara fala, ó, tá vendo que eu moro aqui? Olha os cachorros aqui, pô. O porteiro fala, tá, mas por que você tá com 12 cachorros numa mão e uma arma na outra, então? Ah, não, aqueles brigas entre eles aqui, né? O pastor alemão não gosta muito do pretinho, ficou brigando toda hora, mas... Não, os caras ficam... Mas não, eu passei bastante com a minha cachorra, assim. Eu tô falando dos cachorros, pô, eu sei o que vocês tão falando, tá, cabelo, deixa eu acertar. Não, mas... Não, mas... Não, mas outro dia, é foda, cara, eu passei bastante com a minha cachorra, aí um tempo atrás, tava passando com a minha cachorra, né? Aí tava passando com a minha cachorra um tempo atrás, aí tem uns prédios que eles colocam uma plaquinha pro cachorro não... Pro cachorro não fazer xixi no canteiro ou na grade, assim. E aí outro dia, eu tava passando por um prédio, só que ao invés de eles colocarem a plaquinha na altura do humano, tava na altura do cachorro. Como se na hora que o cachorro fosse mijar, ele falasse... Nossa, sorte que eu li aqui, cara, quase que eu mijei aqui no negócio. Ainda bem que eu aprendi ali na creche, sei lá. Já acontece um negócio estranho quando vai passear, na minha rua tem muito aqueles passeadores de cães. Sabe aqueles passeadores? Eu nunca deixei minha cachorra com passeador de cão, porque minha cachorra é vira-lata, né? Vira-lata não precisa de passeador de cão. Vira-lata sabe passear sozinho, então. O vira-lata tu pode largar ele 30 quilômetros da tua casa. Dá 10 minutos e ele tá na tua sala já, né? Não é igual cachorro de rastro. Cachorro de rastro tu larga ele na esquina e ele pede pra alguém rotear a internet pra abrir o Waze pra voltar pra casa. Eu nunca vi plaga de vira-lata perdido. Procura-se cachorro caramelo. Não, é sempre um poodle, né? Embaixo, atende pelo nome de Valentina. Mas não, eu gosto muito da minha cachorra, assim. Eu tenho minha cachorra faz bastante tempo. Eu sempre tive cachorro, sempre tive cachorro, assim. Eu tinha um cachorro, antigamente, que era bem estranho também, que ele ficava o dia inteiro lambendo o pau. Sério, eu tinha um pouco de culpa também, que eu ficava sem calça, né? Mas fora aí, mas... Não, mas eu gosto da minha cachorra, assim. Eu sou um cara que eu não tenho tatuagem, mas eu queria muito tatuar minha cachorra. Só que ela sempre corre quando eu chego com a agulha perto. Mas tô tentando... Que é foda, a gente se apega aos cachorros, né, cara? Pô, minha cachorra tá ficando velhinha, então eu fico olhando pra ela. Eu sei que ela não vai ficar tanto tempo, assim, comigo, assim. Eu acho que a gente tem que ser meio desapegado com essas coisas, assim, com cachorro. Acho que com tudo na vida a gente tem que ser meio desapegado, assim, né? Tipo assim, acho que na vida a gente perde umas coisas, tu repõe por outra que seja parecida. E assim vai indo na vida, né? Tipo assim, eu já perdi vários cachorros, peguei outro cachorro. Perdi minha mãe e comprei uma airfryer. Então a gente tem que... A gente tem que fazer... Não, brincadeira, sacanagem, cara. Com parada. A batata da airfryer é mais sequinha. Mas não, cara, eu gosto bastante da minha cachorra, assim. Aí, quando a minha cachorra chegar a falecer, eu quero pegar outro cachorro. Eu fico pensando, pô, vou pegar outro cachorro, assim. Tem muita essa discussão, né? Tipo, ah, mas o que tu compra ou adota? Sabe o mercado que eu acho que ainda não foi explorado? Aluguel de cachorro. Eu alugaria um cachorro, cara. Aluga na sexta, atualiza as fotos do Tinder, devolve na segunda. É bom, a mulher chega a tocar e fala, mas cadê? É aquele São Bernardo que tava nas fotos. Eu falo, é, tá com a mãe, guarda compartilhada, né? Sabe como é que é? Porque não, seria legal se tivesse, tipo, uma localiza de cachorro, assim, né? O cara, tipo, ao invés de tu mostrar a CNH, o cara fica vendo teu histórico, ver se tem foto com cachorro, se tem alguma postagem negativa da Luisa Mel, né? O cara fica... O cara mostra... Então, a gente tem aqui, ó. Final de semana? Custo-benefício? Golden Retriever aqui. Na semana, uns 5 match no Tinder, mais ou menos. Se quiser passear no parque, tem um mais pequenininho aqui, mais complexo. Lulu da Pomerânia, né? Vem com a roupinha de dinossauro, fica bem fofinho também. Se quiser investir um pouco mais, a gente tem um investimento um pouco maior, que esse aqui que é a nossa espécie, modelo mais raro aqui, né? Que é o Viralata Caramello, né? Esse aqui é um pouco mais caro, porque quando tu adota ele, tu pode colocar na descrição do Tinder, não compre adote, super like na hora. Aí tá garantido também. Ah não, cara, eu gosto da Mega Show, assim, é foda, eu fico... A Mega Show tá velhinha, cara, e a Mega Show, eu fico pensando, porque tipo assim, a Mega Show, ela é bem velha, e tem muita coisa que ela não sabe da vida, e ela vai morrer sem saber. Tipo assim, alguma coisa que a Mega Show não faz ideia como é que funciona, o elevador. A Mega Show não faz ideia como é que é o elevador. A gente entra num lugar, fecha a porta, quando abre, tá em outro lugar, e ela fica surpresa toda hora que ele abre a porta. Ela fica, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? Que do nada, em 30 segundos, a gente parou em outro lugar, eu acho que na cabeça dela era uma máquina do tempo, o negócio assim, sabe? Então eu sem querer, em vez de apertar no térreo, apertei no primeiro andar. Aí ela pegou e desceu, quando abriu a porta, ela saiu correndo, aí ela saiu correndo, aí quando ela viu que tava em outro lugar, ela voltou assustada com uma cara, tipo assim, mano, a gente tá em outro ano, é melhor voltar aqui, que é meio errado que eu sei. Porque a cachorra não entende como é que é. Não, tem muita coisa que o cachorro não entende. Sabe outra coisa que o cachorro não entende? O sexo. O cachorro não entende como é que funciona o sexo. Entre eles, eu digo, né? Não entre os humanos. O cachorro não ficou olhando. Não, mas o cachorro, o macho vai lá, ele coloca o batonzinho dele na fêmea, aí uns meses depois aparece um monte de filhotes e eles não sabem como é que apareceu. No mundo animal não tem filhotinho planejado. Tu nunca viu o cachorro falando, a gente tava bem financeiramente, tinha uma casinha própria, achou que seria legal ter 10 filhotes. Não, do nada aparece um monte. Eles não fazem ideia, como parece. A fêmea deve ficar olhando pros filhotinhos e pensando, peraí, impressão minha, ou meu cocô tá se mexendo aqui. Porque tu nada, parece um monte de filhotes, cara. E o cachorro não sabe como é que surgiu. Não tem site pornô pra cachorro, né? Não tem um porn dog, sei lá, tipo um x-dog, assim. Um x-dog parece um lanche, não parece mesmo um x-dog. Não, mas não tem um site pornô com o cachorro lá do propaganda de cadela de programa, assim, né? Velhinha. Tosadinha. Adora ser amarrada. P.S. Entre quatro paredes é uma cachorra. Então... Foda, cara. Gostei nessa risada aí. Ah, não, cara. Foda a minha cachorra, assim. Quando eu fui procurar apartamento, eu tive que procurar apartamento, eu tive que procurar apartamento que aceitasse meu cachorro, porque tem apartamento que não aceita pet, assim, né? Quando eu fui visitar os apartamentos, teve um apartamento que eu cheguei, aí eu falei, pô, gostei desse apartamento, tem um espaço pra minha cachorra. Aí o cara falou, então, esse aqui tem um problema, é que esse apartamento aqui, o dono não aceita pet. Eu falei, mas no caso, quando eu vir morar, o dono vai embora, né? Ele não vai ficar aqui também, né? Aí ele falou, não, mas ele não aceita, porque ele falou que o cachorro pode acabar fazendo xixi no chão. Eu falei, então, eu não posso morar também, pô. Ele acha que eu sempre acerto o vaso agora? Que não, cara, a gente precisa ter o meu cachorro, a minha cachorra, quando eu fui mudar pra esse apartamento, aí eu tive que procurar esse apartamento, aí eu achei o apartamento, né? Aí comecei a morar lá com a minha cachorra, e aí eu recebi uma reclamação, depois de algum tempo, assim, da síndica, que falou que quando eu saía da minha casa, a cachorra começava a arranhar a porta. Aí eu não sabia o que é essa mulher, tá mutando muito. Vocês estão muito chapados, vocês dois, né? Vocês têm cachorro também? Claro que não! Claro que não! Caraca, a resposta é essa! Claro que não! Deus me livre, tem um cachorro também! Tu acha que eu me misturo com esse tipo de gente? Ah, vocês gostam de cachorro? Claro que não! Eu mato todos que eu vejo, eu mato... Cachorro quente nunca comer, também é que eu me recuso.